Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior, mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria, emprégua ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto o ser são palavras que não conseguem definir, nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É possível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém... É impossível formar uma mensagem, uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas, ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai levemente. A cada entrada e saída do ar. Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito. Apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um único campo de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve neste momento. E assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos, em um estado meditativo. Isto é, sem dar nome a nada. E continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá a situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas quando... Mas você quer mesmo que ela morre? Você já teve mesmo o bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende, que passa a governar a sua vida, é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização, e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos, ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto, e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu o seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas que apresentavam uma resistência também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa e irá, aos poucos, colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contraí-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nesta sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Caso você precise usar a mente com um propósito específico, use-a em parceria com o seu corpo interior. Só se conseguirmos estar conscientes, sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. E o caminho mais fácil para entrar neste estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. Os relacionamentos são uma boa oportunidade, porque são o recreio favorito para a renovação do corpo de dor. Caso o seu corpo de dor não tenha uma relação, ele usará a sua mente, funcionará na mesma também. Fiquem atentos, porque há um momento aí fortíssimo, derivado da enorme quantidade de dor coletiva humana, construída durante muitos e muitos anos. Realmente, tudo o que no seu corpo de dor aparenta ser pessoal, é verdadeiramente sofrimento da humanidade. Alguma situação na sua vida pessoal pode ter acrescentado algo a essa dor coletiva, mas ela é basicamente impessoal. Assim como o movimento do pensamento é basicamente impessoal. As emoções são emoções humanas. Os pensamentos são pensados pelo coletivo humano e as pessoas pensam, sou eu. Contudo, é impessoal. Só quando estão identificados com ela é que vos dá a impressão de ser pessoal. Nessa ilusão, estão a ser pensados pela mente humana coletiva. Onde está a pessoa, então? O estranho é que a serenidade também não é pessoal. Presença, quietude, não são pessoais. Todavia, são essencialmente o ser que você é. Não é pessoal. Pessoal significa aquela coisita pequena que sou e os outros separados. Em última instância, não há nada de pessoal. Nem o inconsciente que se identifica com a forma, nem quando a consciência pura emerge. A essência de quem você é, ou eu sou, não tem nada de pessoal. Contudo, pode vir a estar misturado com o ser pessoal. Isto é, com as formas nas quais o indivíduo se identifica, aquelas que fazem a sua personalidade. Conforme sabe, o termo personalidade vem do latim, persona, que significa a máscara que usa. São os papéis que desempenha quando interage com os outros humanos, enquanto se identificar com a mente e as emoções. Atua em conformidade com os papéis que são pessoais. Sergue o guião da sua mente, a condição da sua vida, uma e outra vez. nascido outra vez e outra vez e outra vez. Até ter tido o suficiente. Ficar farto com o sofrimento a que está vinculado e, ah, estar preparado. Advende e sair daí. Esse é o fim da reencarnação. Antes de passarmos as perguntas, pode já não haver nenhuma. Está sempre tudo bem. Conseguem ouvir o som e estar também cientes da consciência que está a ouvi-lo? Por outras palavras, conscientes de vocês próprios, como a presença na qual o som acontece? E tudo o que sobra é espaço, presença, forma e não forma. Ouve o som seguindo até esmoecer, até a não forma. Porém, ele está também morto. Quando ele vai perdendo volume lentamente, também vai morrendo. Depois da força aérea real passar, siga o som até desaparecer. O som morre. A morte significa que a forma se dissolve. O que resta é a não forma. Consciência. Pode experimentar o mesmo com a respiração. É um método de meditação bastante antiga. Escolha uma simples para não se perder no tempo. O Buda recomendava isso. É talvez a meditação mais direta, pois é natural em si respirar. A não ser que o meditador entre na sua própria cabeça como um meditador conceitual e pense tenho de melhorar esta função de observar a minha respiração. Quando observa o movimento da expiração, a parte final é também uma pequena morte. Há um momento de serenidade. Qualquer término é útil nesse sentido, porque qualquer final é o final de qualquer forma e é sempre uma espécie de morte. Quando aceita isso completamente, gera uma abertura para a forma. Mesmo o final do nosso retiro pode ser assim, porque isso também é uma forma. Poderá dizer que pena esta forma está a se dissolver e quer agarrar-se a forma, a receita para a sua felicidade, não se apercebendo de que a verdadeira razão para esse encontro é ser sem significado e que afinal é o fim dele que o pode levar para além da forma. Assim, quando o acolhe todos os finais na sua vida, adeus. E jum, as formas foram-se, mas a não-forma estará lá na sua vida. A entidade egocêntrica trabalha de maneira oposta, detesta largar, quer aguardar as coisas, porém, elas estão a ir, vão e se foram. Se for suficientemente idoso, de forma a ver morte física acontecer em si, pode ser muito belo também aceitar isso, não como o pensamento ah, vou morrer em breve. Deixe apenas que isso se torne o presente, apenas isso. Pode um louco ter noção da sua iluminação? Não um louco. Oh, questão boa é essa. Há imagens maravilhosas do louco, pois é uma antiga figura mitológica. A carta do tarô, o tolo, por exemplo. Louco significa a pessoa cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas. Eu diria que é alguém que não está encurralado nas estruturas comuns de pensamento compulsivo, não porque tenha transcendido o pensamento compulsivo, mas porque não chegou sequer a este pensamento. Nesse sentido, essa pessoa já é iluminada. Não o estado de iluminação que temos vindo a falar aqui, mas aquele estado de ainda não estar aprisionado no pensamento e que tem muitas semelhanças com a iluminação. Poderemos dizer que ele ou ela não necessita de iluminação, dado que na sua própria maneira já o é. Na mitologia contemporânea, que são os filmes, há um belo exemplo da pessoa na pessoa de Forrest Gump, alguém cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas, mas que vive de uma forma geral, tal como uma pessoa iluminada viveria. Primeiro, ele não possui ego. Tudo que necessita vem naturalmente a ter com ele. A sua vida se desenrola naturalmente, não tem de lutar por nada e cada coisa chega no momento certo e ele mesmo assim alcança coisas grandiosas, porém nunca afirmando ah, eu fiz isso ou eu fiz aquilo, porque o eu ainda não surgiu. Vai para o Vietnã e para todo lado que ele vai, ele é uma força do bem. Na guerra, ele salva muitas pessoas, tornando-se um grande herói. Contudo, ele não se vê assim, porque não tem a imagem mental de eu ter feito aquilo. Ele só explica foi o que aconteceu e depois. Portanto, em geral, ele já está lá e por isso não necessita de alcançar a iluminação. Quanto a nós, não podemos voltar para lá no mesmo nível do Forrest Gump. Ele não necessita de passar pelo nível do pensamento e ele está bem. Aliás, parece ser o destino de alguns humanos estar ligado a algumas civilizações remanescentes, semelhantes a outras muito mais antigas, onde os humanos viviam em êxtase com a natureza e uns com os outros, não necessitando do Buda ou o estado de iluminação. Tal como os animais, alguns cães e gatos que sofreram muito ou são muito velhos e já atingiram a iluminação do seu estatuto, como ser do cão ou do gato. Por exemplo, o gato velhinho que já não se incomoda em caçar pássaros, dado que sabe que é inútil, pois já é velho e olha sua volta completamente presente. Há seres que parecem ter preenchido integralmente o propósito da sua existência naquela forma. ligaram-se à não forma e ela preencheu o propósito deles e a união está lá. Não é o nosso destino retornar e voltar para trás. Todos fomos, somos ou estamos no meio do caminho, aqui, a maioria, como prisioneiros da mente, por isso não podemos nos transformar em tolos outra vez. Porém, quando passarmos para além do pensamento e na perspectiva da mente, parece que não sabemos mais nada. No ponto de vista conceitual, nos tornamos também loucos. Há muitas semelhanças entre a maneira como a pessoa iluminada vive, pois transcendeu o pensamento, já não está encurralada no pensamento e o modo como vive a pessoa que ainda não atravessou o estado evolucional de ser prisioneira do pensamento. ela não tinha de experienciar isso. Por alguma razão, a consciência floresceu daí dessa forma, o que é muito belo. Porém, para nós, será transcender o pensamento para nos tornarmos, digamos, tolos de novo. Poderemos dizer que não nos tornamos o Forrest Gump porque há um conhecimento que aparece quando transcendemos o pensamento a uma consciência que não estava lá antes no estado similar ao da natureza, a um reconquistador do estado natural anterior, todavia esse restaurar. A propósito, todas as antigas civilizações falam, por exemplo, do mito da Idade do Ouro, na Índia, em quase todas as civilizações, onde houve um período no qual todos viviam em paz e felizes. O mundo era uma espécie de paraíso. Isso também está presente no início da Bíblia, portanto, deve haver uma verdade antiga aqui. Há um estado natural que os humanos perderam. Aqueles que não perderam, obviamente, não precisam de o conquistar e estão bem. Porém, há um destino para o qual o estado evolucionário da consciência humana de o perder para voltar a ganhá-lo e aqui estamos nós. Então, de uma maneira, esses humanos, os que transcenderam, olham para os outros humanos que ficam aprisionados no pensamento quando vivem afastados do momento presente e não rotulam compulsivamente as coisas. Não são uma história ambulante, são bem simples. A necessidade de ser especial cai, tornam-se completamente comuns, pois não precisam de projetar mais a sua especialidade tentando encontrar a sua identidade lá. Já estão em contato com a preciosidade que a sua essência é, não necessitam mais de procurar a especialidade na forma. Que liberdade surge para nós agora que não precisamos de ser especiais para termos o sentido de quem somos. Assim nos tornamos comuns. Vocês têm essa bela expressão nas cenas de Dowest? O total abandono. O pequeno é um livro de sabedoria. É a expressão da vulgaridade ao seu vulgar, de se ser comum, não se projetando na necessidade de querer ser alguém. Pelo contrário, é feliz por ser ninguém. isso parece bem louco no ponto de vista da nossa civilização. As pessoas podem olhar para si como sendo ninguém e isso é maravilhoso. A única pena, que não é pena, é de agora eu ter ficado conhecido através do ser que despontou em mim e que acabou por se projetar também em especialidade. Havia tanta beleza em ser totalmente comum e ninguém duvidava que eu era vulgar. As pessoas diziam deve ir vê-lo é tão vulgar. Apenas ser viver no momento presente nada poderia ser mais comum do que viver alinhado com o que quer que é o agora. É tudo o que tem que fazer. Um famoso ditado zen cortar lenha transportando água tem um significado muito profundo dizendo os homens capitam toda a sua existência zen cortando lenha e transportando água duas das atividades mais vulgares naquele tempo. No nosso caso será diferente pois a maioria já não corta lenha atividade excelente por sinal fazemos outras coisas comuns o que está a fazer nesse momento é para fazer nesse momento e apenas isso não há mais cortar lenha ah droga transportar água só isso paz vida não deixar que a mente interfira e diga quantos anos mais terei de cortar essa lenha se não fizer nada continuarei preso aqui mais dez anos a cortar lenha a ilusão do tempo voltou agora outra vez para nós porém apenas no exterior não aqui no interior no lado externo o relógio continua a clicar tic tac ou seja lá o que for nos tempos modernos isso não é o fim não há fim isto não é o fim mesmo no fim da forma depois do intervalo voltaremos aqui para ficar algum tempo em silêncio a não ser que algo aconteça horas antes E aí